Oi, 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 boa noite, boa noite, terça-feira, 19 horas, o dia e a hora da nossa live a respeito de canto, a respeito de voz. Você é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui, principalmente hoje, tô até arrumando meu cabelinho que eu tô vendo que não tá do jeito que eu gosto. Agora sim, agora sim, deixa eu ver mais um negocinho aqui. Pronto, agora sim, agora sim. Que legal que você tá chegando por aqui. Hoje é uma live que eu gosto muito, porque é uma live que traz muitos questionamentos de vocês que estão aí do outro lado. Ontem eu deixei aqui no meu story uma pergunta a respeito de o que você não gosta quando você canta, o que te impede de cantar do jeito que você acha bonito, do jeito que você deseja, qual a sua percepção a respeito disso. Então esse é o nosso assunto de hoje, que legal que você já tá chegando por aqui. Eu vou pinar aqui o assunto da nossa live, então eu já vou deixar aqui o nome. Peraí que eu vou digitar aqui. Vou botar assim ó, o que te incomoda quando você canta? Eu vou te fazer essa pergunta, porque quem vai chegando por aqui vai poder perguntar também. O que te incomoda quando você canta? Ok. Muito bem, agora deixa eu fixar esse nome aqui pra todo mundo que chegar poder ver. Já quero cumprimentar quem tá chegando por aqui hoje. Ah, Hélio, querido, já deu aquela ajeitadinha, né? Obrigada, amor. Um beijo, Hélio. Raquel, querida, bem-vinda. Cristina. Moniquinha, beijo. Beijo. Eba, Michele, beijo. Hélio, querido. Elô, Juju, Magno. Dani, querida. Que bom, Dani, se recuperando aí, ó. Daqui a pouquinho tá zero bala. Que bom que você chegou aqui pra gente fazer companhia. Rafaela, que bom, Rafa. Obrigada. Eduardo, da Confiança, Centro Automotivo. Obrigada, Edu. Bruno, Zemir, que bom. Elis também. Que legal. Julie, beijo. Loraine também. Que legal. Juju, Ricardo. Que coisa boa, gente. Muito bem-vindos por aqui. Oi, Ângela, querida. A Ângela deixou pergunta. Vou responder aqui. Alex, Ellen também. Coisa boa. Coisa boa, Raquel. Que bom que você veio. Oi, Rômulo, querido. Um beijo. Que bom. Ale, eba. Ale, Alefono. Leonardo. Que bom, que bom. Tá atrasada a voz, é isso? O som tá atrasado pra vocês aí, é isso? Boa noite, Ângela, linda, querida. Eba, Navida Leis. Que bom que você tá aqui, querido. Bem-vindo também. Carioca... Cariocar do Sol Tomás... Caio, Caio Cardoso. Meu Deus do céu, tô bem noida. Caio Cardoso, querido. Ô, banane, querida. Beijo. Nossa parceira lá na nossa linda composição. Que legal. Que legal. Oi, Ruth. Ah, bom. Então tá. Se o som tá funcionando bem, a imagem tá bem, tá bem. Então, pode ser que seja a internet aí, né, de algumas pessoas que às vezes dá uma atrasadinha, tá? Que bom que tá bom pra vocês. Então, eu deixei esse questionamento ali, né, ontem. Ó, se você tiver alguma coisa que te atrapalhe no canto, alguma coisa que te incomode, alguma coisa que você queria mexer, me fala aqui que eu vou te apontar esse caminho, né? É claro que não existe uma solução milagrosa quando a gente fala de voz, porque existe aí um sistema que trabalha na produção da nossa voz, e quando a gente quer desenvolver alguma coisa, quando a gente quer mudar alguma coisa, quando a gente quer, enfim, chegar em algum resultado, a gente precisa de um processo, né? Alguns processos são mais rápidos, outros processos vão ser um pouquinho mais demorados, isso vai depender muito do que você quer mexer, e vai depender muito também da forma de reação, ou de ação, ou da forma como cada organismo, ou cada corpo vai responder aos estímulos que a gente vai dar, né? O que a gente vai fazer aqui agora, e eu acho que é uma coisa muito legal, porque muitos questionamentos ou muitas dificuldades das pessoas são dificuldades de muitas pessoas, né? De uma maneira geral, no canto, a gente tem dificuldades bastante específicas, né? Então, eu ouvi aqui, ou eu li, melhor dizendo, dificuldades relacionadas à questão de tonalidade, em relação à afinação, em relação à respiração, em relação à manutenção de qualidade de voz, em relação a graves e agudos. Então, a gente tem, muitas vezes, coincidências aí. Então, talvez, a dúvida de um, ou então o questionamento de um, pode ser o questionamento de você, que não deixou nenhum questionamento. Mas, não significa que você não possa deixar aqui, esse questionamento aqui na live. A gente tá aqui, a gente tá ao vivo, justamente, pra gente trocar, pra gente interagir. Senão, não faria sentido, senão a gente grava um vídeo, né? Poderia gravar um vídeo, como eu faço lá no meu canal. Aliás, serão todos muito bem-vindos, é só chegar lá no meu canal do YouTube, ok? Muito bem. Olha só. Ah, tem um convite pra fazer pra vocês, que é o seguinte. Nesse final de semana, começa o Festival de Música de Itajaí, e eu vou dar uma oficina de canto lá. As inscrições pra oficina, elas já encerraram. Mas, as pessoas estão convidadas e vão ser muito bem-vindas pra assistir a oficina. Então, quem tá aí e quiser acompanhar, vai ser agora, esse final de semana, dia 3, 4 e 5, então, sexta, sábado e domingo, das 10 da manhã até ao meio-dia, no canal do YouTube da Prefeitura Municipal de Itajaí. Depois eu vou deixar aqui essa informação aqui no story, mas, de repente, você já se programa. É uma oficina de canto aberta. As pessoas que se inscreveram vão receber ali as orientações. É uma oficina bem prática mesmo, e você tá convidado pra ir lá, conectar e assistir. Ela é toda online e não tem custo nenhum. Então, faz parte da programação do Festival de Música de Itajaí, que, aliás, tá muito legal. Tem várias oficinas muito legais, mas eu tô te convidando pra participar da minha oficina. Então, é só chegar, sentar lá, pegar a pipoquinha e curtir aí. De repente, eu vou interferir no canto de alguns cantores, né, que vão se apresentar ali. Vou falar um pouquinho de conteúdo, mas vai ser uma oficina bem prática, onde eu vou dar bastante dicas. Então, se vocês quiserem assistir, vai ser muito legal, porque, às vezes, a dica que a gente dá pra um é a dica que serve pra gente, né? Então, vai ser muito legal. Então, é só chegar. Viu? Ah, Odessa, querida, é só chegar. Vai ser muito bem-vinda. Todo mundo que tá aqui, é só chegar por aí. Muito bem, vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é muito legal a gente falar, assim, dessa conversa nossa de hoje, de qual é a sua dificuldade, é justamente a gente ter essa clareza, né? Quando a gente... Eu falo sempre muito disso aqui. Quando a gente fala dessa coisa do canto, às vezes a gente se coloca num balaio e acha que tá tudo ruim, né? Não, tá tudo ruim, não sei nada, não tá tudo ruim. Aliás, esse foi um dos comentários, assim, a Gabi comentou aqui, assim, sim, todas as dificuldades do mundo. Porque a pergunta era essa, né? Qual a sua dificuldade? Deixa aqui, daí eu deixei ali a caixinha de perguntas. Ela fala assim, todas as dificuldades do mundo. Ok, a gente pode ter muitas dificuldades, mas muitas coisas já estão resolvidas. Então, essa clareza da gente saber exatamente aonde que eu devo atacar, né? Atacar de um jeito bem falado, né? De um jeito positivo. Por onde eu devo começar a trabalhar é muito legal. Porque muitas coisas no canto já estão resolvidas. Às vezes, você já tem um timbre equilibrado, às vezes você já tem uma facilidade de reconhecimento de nota, de afinação, e aí o que te impede, às vezes, é uma questão respiratória, às vezes, uma questão postural, às vezes, é uma questão de ter clareza da tonalidade, de onde a sua voz brilha mais. Então, é muito legal que quanto, assim, é muito importante, na verdade, que quanto mais você tiver clareza a respeito de onde que tá a minha questão, mais fácil e mais direcionado vai ser o trabalho que você pode fazer com a sua voz, né? Isso é uma coisa interessante, porque às vezes a gente vai começar um trabalho com canto e acha que tudo que a gente tem é descartado e vou começar do zero. Cara, ninguém começa a estudar canto do zero. Isso é fato. Não tem como começar a estudar canto do zero. Se você fala, você já tem muita coisa do canto resolvida, ainda que você nunca tenha estudado canto. Olha que legal isso. Então, é muito legal, é muito importante que essa clareza acerca de onde é que tá a minha questão, onde é que meu calinho aperta. E às vezes essa questão vai variando, tá? Às vezes você resolve uma e aí aparece outra. Resolve uma e aparece outra. Ok. Mas sempre tem ali uma, às vezes uma que tá em maior evidência, né? Então, eu vou começar aqui responder aos questionamentos ou falar, apontar caminhos pras pessoas que perguntaram aqui e você que tá por aí vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda pra responder, pra eu responder a sua questão. A Michelle tá falando isso aqui, ó. A Mi já participou aqui com a gente semana passada, já em outro momento também. Ela fala que ela não acha que ela é boa o suficiente. Essa é uma crença, Michelle, que tô... Olha, não vou dizer todo mundo, todos nós, porque muito generalizar realmente não é legal. Mas muitos de nós temos isso. Muitos de nós, às vezes, ficamos com essa pulguinha atrás da orelha de que a gente não é bom o suficiente. E aí é muito legal esse questionamento, né, cara? Bom o suficiente pra quê? Bom o suficiente de quê? Pra quem, né? É muito importante que a gente aceite essa condição vocal que a gente tá agora e que por mais que eu ainda não consiga cantar a música de A, de B, de C, de fulano tal, ou naquele tongan, mas o que eu já consigo fazer agora? Porque senão a gente tá igual aquele cachorrinho correndo atrás da roda, né? Enquanto a roda não para, ele não para de correr e nunca vai ser suficiente. E é muito louco que quando a roda para, ele fica sem saber o que fazer. Vocês já repararam nisso, né? Então, é muito legal que a gente tenha uma consciência vocal a respeito do que eu já sei fazer, né? Lembra da história do copo meio cheio, meio vazio? A gente enxergar a nossa capacidade como um copo meio cheio e aí, a partir disso, eu usufruir dessa capacidade. Porque tem uma coisa, quanto mais a gente vai se desenvolvendo, mais eu vou ter coisas a desenvolver. Então, se eu tenho um olhar sempre para aquilo que eu não consigo fazer, eu vou estar sempre insatisfeita com o meu resultado. Então, é muito legal que a gente consiga se enxergar e entender, cara, não, eu tô... Assim, dá uma olhada real, sabe? Assim, cara, real, com franqueza. Cara, isso aqui já tá muito legal. Isso aqui eu consigo resolver. Isso aqui eu consigo fazer bem. Ah, não, agora falta mais isso aqui, mais isso aqui. Senão a gente se coloca num lugar que é muito difícil de sair, porque a gente tá sempre precisando aprender. Não existe ser humano que sabe tudo, que faz tudo, que canta tudo, que... Cara, pode até ter uma pessoa que canta maravilhosamente bem, mas talvez tenha alguma questão ali que ainda falta, que ainda falta, porque a gente tá sempre se desafiando. O esportista sabe bem disso. A gente acabou de vir das Olimpíadas e sempre é um recorde pra ser quebrado, né? Nunca existe uma situação de mal. Quem chegar aqui atingiu a perfeição e acabou. A pessoa vai chegar aqui e o ano que vem vai chegar o outro aqui. Sempre há uma meta a se bater. Sempre há um lugar além, né? Então é muito importante que a gente comece a aceitar o nosso timbre, a nossa voz e ir fazendo os ajustes, né? Muito bom. A Dani tá falando que... Ah, B, obrigada! Beijo! A Dani tá dizendo que melhorou muito, isso é muito bom, mas ainda tá bem mais ou menos. Mas ok, já sabe que melhorou muito, então tá massa. Usufrui desse momento que ele não volta nunca mais. Daqui a pouco a gente vai avançando, né? Muito bom. Oi, Babi, querida. Bem-vinda. Dani Carneiro, querida. Que legal. Paim Flávio chegou também. Úrsula Elisângela. Marta, querida. Irene, um beijo amada. Érica também. O Márcio Bicaco. Beijo pra ti, pra Lica, meu amor. A Vanessinha também. Magno, Cristina. Que legal. Fernando, olica amada. Vamos lá, então. Aí a própria Gabi, que tinha dito que tem todas as dificuldades do mundo, né? Falou também o seguinte. Que ela tem dificuldade em notas mais graves. Ela escreveu assim, ó. Abre aspas. Noto, porque a pergunta era qual a sua dificuldade? Daí ela abre aspas. Ela falou exatamente isso aqui, ó. Notas mais graves. Parece que tô arrotando. Esse foi o termo dela que ela usou aqui. Olha que interessante uma coisa. Vamos achar explicação pra isso. Por que que a Gabi tem essa impressão de que ela tá arrotando quando ela tá numa nota muito grave? Quando a gente tá numa nota muito grave, a nossa prega vocal, as nossas pregas vocais, encurtam. Elas ficam bem justinhas, bem curtinhas. Como elas ficam bem curtinhas, elas ficam mais frouxas. Imagina um elástico que você pode esticar bastante, esticar, esticar, esticar. E conforme você vai esticando, ele vai ficando mais duro, esse elástico, né? Conforme você vai encurtando o elástico, ele vai ficando mais frouxo, mais molinho. Não é assim que acontece? Nas pregas vocais, tem um processo meio parecido com isso. Então, olha só. As suas pregas vocais estão bem curtinhas. Então, o ar vem lá do pulmão. Isso a gente, todo mundo que tá aqui nessa live já sabe como é que a voz funciona. Isso é muito legal. O ar que vem lá dos pulmões vai fazer uma vibração nas pregas vocais que estão super frouxas nesse momento da nota mais grave. Tem uma musculatura que provoca esse encurtamento. Então, tem uma coisa bem grave. Então, o extremo grave vai deixar muita soprosidade porque tem uma frouxidão aí e aí esse ar passa pelas pregas vocais gerando essa soprosidade. E às vezes elas estão tão encurtadas que elas entram num tipo, num registro vocal chamado vocal fry. Fry é assim, eu vou colocar aqui. vocal fry. Vocal fry, ele é essa voz aqui. Isso aqui às vezes é semelhante a um arroto. Vocês percebem isso? Você consegue fazer isso aí? Não é um arroto, obviamente que não. É um vocal fry ou tom basal. Então, essa sensação que a Gabi falou que tem quando tá muito grave é que as pregas vocais estão tão encurtadas, tão encurtadas, tão encurtadas, que ela já não cria mais resistência pra saída do ar e aí gera esse som aqui. O vocal fry é a região a extensão mais grave que uma voz consegue atingir. Homens e mulheres conseguem fazer. Sabe um cara que usava, que canta usando vocal fry com frequência? é o Arnaldo Antunes. O Arnaldo Antunes é um cara que canta bastante grave, né? Quem conhece o trabalho do Arnaldo Antunes, que é um cara que foi do Titãs muito tempo, depois tribalistas, né? Então, ele é um cara que usa, que canta muito grave, ele tem uma extensão muito grave. Então, isso acontece bastante, essa sensação do arroto. Pra quem quer ganhar grave, no caso, a Gabi falou que ela tem dificuldade nos graves. Lembra o seguinte, a gente tá falando de musculatura, se a gente usar musculatura, a gente vai ter um desenvolvimento aí. Então, fazer o vocal fry, se você faz ele de maneira correta, se você faz ele de maneira confortável, pode ser uma boa solução pra você ganhar graves que não sejam vocal fry, que sejam grave normal, né? Agora, uma coisa importante, entenda o limite do seu grave nesse momento, e aí, coloque as suas músicas, vamos supor que tem uma música grave, bastante grave pra você cantar, às vezes você alcança, mas ele ainda não tá com muita qualidade. Você, às vezes, subir um pouquinho essa música de tom, ainda mantém o grave, e você ganha qualidade, porque talvez naquele momento a sua musculatura ainda não tá tão preparada para o grave que você desejou. Quer ver um exemplo aqui? A Cássia Heller gravou essa música aqui, ó, nesse tom aqui. Olha só. É bem grave. Eu vou alcançar? Vou alcançar. Mas não vai ficar muito bom. Quer ver uma coisa? Põe os meus olhos em você, se você está... É grave. É bem grave. Eu, Giana, pra não fazer muita força, ou de repente tô em algum lugar cantando, fica muito grave, fica difícil de projetar essa voz, né? De deixar ela mais um pouquinho aberta. O que é que eu vou fazer? Eu vou subir aqui o meu capotrache, então eu vou colocar aqui no meu violão, deixar ele mais agudo. Eu vou subir um tom e meio. Vai continuar grave, tá? Mas é um grave que vai me dar uma qualidade maior. Aí, aqui. Você vai ver como vai dar uma abridinha de leve, já melhora o timbre, ó. Põe os meus olhos em você, se você está... Então, é muito legal isso. Às vezes a pessoa tem muita dificuldade no grave, ela fica insistindo, insistindo. Ah, não, vai ter que ser esse grave, esse grave. O seu grave pode chegar aí. Você pode desenvolver o seu grave. Não tem problema. Aliás, é ótimo que desenvolva grave, média, agudo, tanto faz. Mas, se permita cantar um pouquinho, às vezes, acima da nota que você desejaria, você ganha qualidade. E, de tabela, você está desenvolvendo o seu grave. Porque, quando você canta grave, você estimula a musculatura do grave. Ué, é isso que acontece. Então, se eu ficar cantando numa região mais grave, essa musculatura vai começar a responder. Ela vai começar a me dar resultado, tá? A Juju está falando que essa música, por exemplo, é difícil para ela e acontece a mesma coisa quando ela vai cantar a música do Renato Russo. Ju, olha só. Renato Russo, primeiro de tudo, é uma voz masculina. As extensões são mais graves. Ainda que ele tenha músicas com extensões muito grandes, Monte Castelo, se eu não me engano, tem duas oitavas. É imensa. Mas, tem que ajustar a tonalidade para chegar na sua região vocal, porque, senão, de fato, você vai ter dificuldade. Não tem jeito. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Acho que não. Ah, o Tiago está falando que falta peso. A voz é muito leve. Tiago, o peso, ele pode ser uma soma de razões, uma soma, um conjunto de questões, ou pode ser uma delas, que é dessa que eu vou citar. Se a voz tem três processos, respiratório, do aparelho fonador e do sistema de ressonância, se você quer peso, a dica que eu te dou, e essa live, galera, é para isso, para te apontar soluções para as suas dificuldades vocais, é claro que não é para gerar um milagre, é que faz isso e acabou amanhã a tua voz. Não, isso não vai acontecer. Quem fizer isso está mentindo. Não tem como, cara. É um processo. Já falei disso aqui. Mas, eu te indico, então, você trabalhar o seu apoio respiratório, ou seja, uma mandada de ar maior, te aconselho a trabalhar fortalecimento de pregas vocais, porque quando a gente tem uma projeção de voz maior, as pregas vocais estão mais aduzidas, ou seja, elas fecham mais, elas aproximam mais uma da outra, a gente, o coeficiente aqui de adução, de fechamento é maior, e você deve tentar e concentrar esse som nessa região mais da boca. Então, abrir mais a boca é muito legal, tá? Então, ter uma articulação mais aberta para dar espaço para esse som, mas tem que ter uma musculatura fortalecida. Se você sair agora gritando, falando alto, você dificilmente vai desenvolver voz, você vai, talvez, gerar um desgaste vocal. Então, só cuida com isso, mas procure entender de onde vem a sua deficiência de peso vocal, que é o que você quer. Ah, não, minha respiração está boa e a minha articulação está boa, então tem que desenvolver musculatura vocal. E aí, a hora que você entendeu esse foco, você fortalece musculatura de prega vocal, ok? Trabalhar com diferença de intensidade pode te ajudar bastante, tá? Muito bem, deixa eu ler aqui as perguntas que deixaram aqui para a gente nos stories, né? A Dani falou assim, ó, Dani está aqui, quando o cantor muda subindo ou descendo, ele me atrapalha. Eu não sei, Dani, se eu entendi o teu questionamento da tua dificuldade, quando ele muda subindo ou descendo, tipo assim, quando ele tem uma extensão muito grande, se você estiver aqui ainda e quiser esclarecer, eu acho que eu vou o seguinte, eu vou para a próxima e aí se você botar aqui de repente alguma coisa que fique um pouco mais clara, eu volto, senão eu tento responder a partir daquilo que eu compreendi, porque eu não sei se eu compreendi, tá? O teu comentário, tá Dani? Bota ali. O Rogério está falando assim, ó, milhares delas, né, em relação a dificuldades, você tem dificuldade? Aí aspas, milhares delas, ah, extensão vocal, tom, tudo. Ok, o Rogério já elencou mais de uma dificuldade ali, né? Então, beleza, tem uma dificuldade maior, extensão vocal, extensão vocal é o que você consegue alcançar da nota mais grave até a nota mais aguda, né? A gente tem, na verdade, só um parêntese aqui, extensão e tessitura, né? Então, a gente tem extensão, nota mais grave, mais aguda, sem qualidade, tessitura tá dentro disso, né? Nota mais grave, mais aguda, com qualidade. Extensão, Rogério, é uma coisa que a gente consegue desenvolver, geralmente, quando você começa a estimular. Lembra o seguinte, o músculo que vai agir no agudo, alongando as tuas pregas vocais, não é o mesmo do grave. Então, é muito legal que quando você vá trabalhar ou você queira desenvolver extensão, você trabalhe os dois extremos, faça atividades vocais para o agudo, faça atividades vocais para o grave, vocalizes que você sente conforto em fazer, não é na porrada, galera, voz não desenvolve na porrada. A tendência de você machucar as suas pregas vocais e gerar uma lesão por conta de mandada de som, ah, quero desenvolver, então vou lá, a tendência de você se machucar é muito grande. Bom, vou dar um exemplo aqui, essa semana, depois dessa história toda de pandemia, voltei para a academia, que é uma coisa que eu curto fazer, beleza. Cara, eu não fazia academia há dois anos, eu acho, há um ano e meio, mais ou menos um ano e sei lá, um tanto. Meu, eu voltei para exercício muito leve, não adianta eu voltar e querer já, ah, porque eu treinei três anos, já estava pegando mais peso, eu já estava conseguindo fazer, não, isso vai me machucar, eu preciso recondicionar o meu corpo, então, muito leve, e todo ida, tá? Todo ida, ou seja, apesar da leveza, doeu, pegou na musculatura. Então, quando a gente fala de desenvolvimento vocal, comece sempre com atividades, exercícios leves, a não ser que você esteja bem orientado por um profissional, e que ele vai te orientar a fazer, não, agora faz com mais punch, né, que a gente chama, com mais pressão, pressão, porque fazer isso assim, do nada, pode de fato gerar um desgaste vocal. E ele tá falando da questão de tonalidade, né, cara, a gente fala tanto disso aqui, né, o Rogério falou, a tonalidade, dificuldade de tonalidade, uma coisa que a gente tem que ter sempre na cabeça é a seguinte, não tem como a gente cantar no tom de todos os cantores que a gente gosta, isso aí é uma coisa quase impossível, ou cantar bem no tom de todos os cantores que a gente gosta, você pega lá a sua playlist, tem homem, tem mulher, tem homem que canta mais grave, mais médio, mais agudo, tem mulher que vai cantar mais grave, mais médio, mais agudo, a tua voz, apesar da gente ter uma baita de uma plasticidade vocal, a nossa voz tem um limite, cara, então não dá pra alcançar como a Juju botou ali, música do Renato Russo tem dificuldade, é uma voz feminina, então uma voz feminina tem que ajustar a tonalidade, então um macete rápido aqui pra quem quer já começar a brincar com essa coisa de mexer na tonalidade, você cantou junto, ficou grave demais, ficou agudo demais, tenta identificar, não, tá agudo demais, eu tô fazendo muita força, tá muito fininha a minha voz, tá fininha demais, você tem que baixar o tom, você tem que cantar numa região um pouco mais grave, o contrário também, tá cantando muito grosso, não tá gostando, tá estranho, tá desconfortável, significa que tem que jogar um tico pra cima, oi Tiago querido, oi Grazi, Sueli querida, bem-vinda, lindona, Sueli super cantorna de Floripa, amada, bem-vinda, Marcos também, Neto Souza, Geane, que bom gente, receber vocês aqui, vamos pra outra pergunta que deixaram aqui, a Márcia perguntou assim, falou, perguntei qual a sua dificuldade, e ela falou, respiração e relaxamento, então o relaxamento, é o tipo de coisa que a gente consegue alcançar, geralmente fazendo um bom alongamento antes de você cantar, principalmente um foco maior nessa região de ombro, nessa região de pescoço, pra que na hora que você cante, você já tá mais consciente do que você tá fazendo, né? Quando você começa a cantar de supetão, a tendência do corpo é meio que travar, quando você antes disso, tem a consciência de que você precisa soltar, relaxar, principalmente região de ombro, no pescoço, mas o corpo inteiro, coluna, quadril, principalmente os pontos articulatórios, pode começar desde lá do pé, fazendo circulaçãozinha com o pé, depois com o joelho, quadril, cotovelo, ombros, pescoço, nos principais pontos articulatórios, né? Você já começa a colocar o teu corpo numa condição de soltura, e é muito legal enquanto você tá cantando e prestando atenção no que que tá acontecendo no teu corpo. Eu falo uma coisa aqui sempre e eu não tenho medo de me tornar repetitiva em relação a isso, porque eu acho que é muito importante a gente não perder isso. Às vezes a gente vai cantar uma música e a gente quer de cara já deixar ela animar um baita de um resultado. Calma! Faz os processos, então canta essa música e, nossa, percebe como tá o seu corpo, canta de novo um outro trecho, percebe como tá a sua respiração, percebe como tá a sua articulação, dá uma atenção pra isso também. Não é que você vai cantar a música o tempo todo só prestando atenção no corpo, porque tem a outra parte da comunicação que é muito importante, né? Mas faz isso, assim, dá esse tempo, né, de observação de si, né? O que que tá acontecendo no teu corpo? Nossa, tô bem alinhada, tô bem alinhado, tá solto, tá tenso, tá tenso, então larga. Muitas coisas é aqui, ó, muitas coisas de canto são decisões. Muitas coisas em relação ao canto é uma decisão. Decidir abrir mais a boca, decidir soltar o ombro, decidir cantar mais solta, decidir e vou lá e faço isso. Então, é muito legal, o relaxamento, ele vem bastante dentro disso, né? E técnicas que estão associadas é muito legal também, como yoga, como meditação, né? Coisas que se você sente que você tem muita atenção, fazer algumas coisas alternativas que possam trazer essa consciência corporal pra que você cante um pouco mais solta, tá, Márcia? E ela falou também a respeito da respiração, né? Geralmente, se tem uma tensão associada, é natural que essa, né? E aí não é talvez à toa que ela tenha colocado relaxamento e respiração, porque é muito comum que aconteça essa dobradinha, né? Eu fiquei mais tensa, eu fiquei mais preocupada, eu fiquei mais, né, mais, enfim, né, nervosa por conta de uma apresentação e tal, e a tendência é que a gente trave aqui e a respiração fique mais superior e consequentemente ela fica um pouco mais curta, consequentemente a duração das minhas frases vai ser menor, porque o ar é o combustível da voz. Então, essa dobradinha de soltura com respiração, pensar numa respiração mais embaixo, né, uma inspiração mais inferior, e onde o ar vem pra essa região mais inferior do pulmão, onde tem uma expansão abdominal, né, e controlar essa volta, isso faz com que eu consiga administrar mais a saída do meu ar pra que o meu canto saia com uma estabilidade maior, minha afinação saia com uma estabilidade maior, né, eu cante uma música com uma precisão maior também, tá? Alguém deixou? Obrigada, Jeane, querida, linda! Ah, alguém deixou aqui alguma coisa que... A Juju tá falando assim, a minha dificuldade quando tô cantando é manter a nota quando alongo nela. É bem comum isso, Juju. A gente vai manter... A gente vai, às vezes, tendo essa dificuldade, porque, às vezes, o ar vai acabando, ou a gente não controla essa saída de ar, né? Então, eu tô lá cantando e... Ah... E vai caindo a nota, né, e vai caindo. Então, justamente, é manter o apoio que a gente fala, né, então, foca no estudo do teu apoio, e foca no estudo de nota longa, em vez de deixar pra fazer essa nota só quando ela aparece lá na música, pega lá um instrumento, um tecladinho virtual, alguma coisa assim, e começa a brincar de fazer nota longa. Começa a brincar de fazer uma nota constante, e vai percebendo se ela oscila demais, se você consegue controlar e jogar um pouquinho mais de ar, se ela estiver caindo muito, tenta incrementar um pouquinho mais a saída do ar. Joga um pouquinho mais de ar aí, um pouquinho mais de combustível, e vê se você mantém essa estabilidade, né? E, geralmente, isso ajuda bastante. Pensa na nota, presta atenção na nota, prestar atenção no que a gente tá fazendo é muito importante, né? Mas faz isso isolado da música, porque se a gente fizer isso só na hora da música, passou batido, ai, não, caramba, não consegui, passou, foi embora. Daí já é o momento de cantar outra parte da música, e a gente não consegue mais resolver, né? Hum... Beleza. O Cristian tá falando assim, Me incomoda que pro gênero que eu gosto, reggae, em tons altos, ouço minha voz muito infantil, e em tom confortável, não acho que minha voz combina com reggae. Será que tem como mudar um pouco o timbre? Tem. Você pode tentar agudizar o seu timbre, Cris, de uma outra maneira. Existem maneiras de agudizar o timbre. Eu vou... Deixa eu ver... Agora de improviso aqui, porque eu não preparei, mas deixa eu ver um tom aqui... Aqui. Vou pegar aqui o Vamos Fugir, né? Do Dio, né? Eu posso cantar. Vamos fugir deste lugar, baby. Você tá com o som aqui. Vamos fugir Agora se eu cantar mais aqui, ó. Vamos fugir Deste lugar, baby. Vamos fugir Olha como a gente ganhou médio, olha como a gente ganhou agudo com essa abridinha. Então você consegue mexer no timbre da tua voz, deixando um pouco mais verticalizado. Você acaba ganhando mais grave, ganhando mais corpo, e se você abre um pouquinho, você deixa ele um pouco agudizado. Você pode tentar fazer isso nesses tons mais confortáveis. Ou então, Cris, não mudar tão radical, assim, por exemplo, se a música tá muito aguda e realmente o reggae é um estilo onde os cantores exploram essa região. Tudo certo. Vem baixando. Vem de meio em meio tom, porque, às vezes, meio tom é o suficiente. Isso é uma coisa muito interessante. A gente acha que meio tom, nossa, ah, meio tom não vai fazer a diferença. Às vezes é o que determina você cantar aquela música legal ou de repente ficar aquele hum, não deu, sabe? Então, tenta fazer isso. Começa lá no tom do cara, onde tá, onde, né, da sua referência. Ah, não, tá agudo pra mim. Desce e meio. Não, ainda tá agudo pra mim. Desce e meio. Até chegar no teu agudo, porque aquela música vai soar numa tessitura vocal aguda. E aí vai te deixar próximo do que você tá habituado a ouvir. E aí você pode dar essa abridinha pra ganhar agudo pela frequência, pela valorização das frequências daquela nota, tá? Espero que eu tenha te ajudado. Ah, ó, Rogério. Rogério, que eu acabei de responder aqui antes. Já ouvi cantores falando de voz de peito, de cabeça. Como é isso? Não consigo imaginar essas projeções. Esse é um estudo, Rogério, do registro vocal, de registros vocais. A gente tá falando de registros vocais aqui. Existem vários autores que propõem o estudo de registros vocais de maneiras diferentes. Então, assim, essa nomenclatura que você tá falando é a nomenclatura que eu trabalho, que me convence mais, que eu gosto bastante. Então, a voz de cabeça, ela é, na verdade, o registro vocal, ela é uma soma de coisas. Basicamente, ele é uma soma de uma determinada quantidade de ar. Naturalmente, vai ter um trabalho vocal aqui, né? Um trabalho muscular de voz acontecendo. E vai ter um lugar de ressonância onde esse registro vai soar. Então, por exemplo, eu vou cantar aqui, vou voltar pro Vamos Fugir que eu tava, vou subir um tom aqui, tá? Que eu tava trabalhando Vamos Fugir ali pra dar o exemplo pro Cris. Vou fazer aqui uma voz de peito. Vamos fugir deste lugar, baby. Vamos fugir. Tem uma projeção de voz, tem um som mais na boca, tem um punch, tem mais adução de prega vocal, cansa bastante, tem mais apoio. Voz de cabeça. Vamos fugir. Mesmo tom. Deste lugar, baby. Vamos fugir. Pra onde quer que você vá. E assim vai, vai. Então, na verdade, é um tipo de emissão diferente, não tem registro certo e errado, tem o registro que você escolhe. Esse é um estudo muito legal, Rogério, da coisa dos registros vocais. E quando o cantor entende isso e domina isso, nossa, a voz dele faz um porque... E é muito legal. Uma coisa que é muito legal, Rogério, é que já tá em você. É só uma descoberta. Você não gera nada novo. Você descobre e você descobre que aquele lugar tava ali. Que existe uma maneira de fazer um som mais leve, mais meio termo, mais pesado, só variando o registro e controlando essa coisa do registro, tá? Michelle, querida, vamos ver. Vamos ver se vai entrar o povo aqui. Como você entrou na semana passada, vamos ver se tem alguém novo aqui pra entrar, tá bom? Combinado, então. Bora lá. Então, a AXA tá falando aqui, registro denso. Essa deve ser uma outra nomenclatura de um outro estudo. Então, cara, esse estudo do registro, pra vocês terem uma ideia, em mil... Na década de 60, 1960 e pouco, foi feito um levantamento a respeito do estudo dos registros. Naquele momento, já eram mais de 100 nomes pra registros, pra diferentes registros. Claro que não eram 100 registros diferentes aqui. Às vezes, um determinado autor chama aquele tipo de voz de um determinado nome. O outro vai chamar o mesmo tipo de voz pra outro nome. Então, não há um consenso a respeito dessa nomenclatura de registro ainda dentro do estudo do canto popular, tá bom? Vou responder mais uma aqui, tá? Da nossa enquete aqui, tá? A Ângela falou assim, tem um pouco de dificuldade na afinação. Pra quem tá aqui na live, Ângela, querida, obrigada. Pra quem tá aqui na live que tem dificuldade de afinação, a minha dica pra você é fazer exercícios de percepção, ou seja, de treinar o seu ouvido. Porque geralmente, não necessariamente, mas é muito comum que os problemas de afinação, eles derivem mais de uma questão de percepção auditiva do que exatamente de um problema de voz, de técnica vocal. É claro, se eu tentar cantar uma música, que tá fora da minha tessitura, eu vou ter um problema de afinação, não vou chegar na nota, de repente, não vou chegar na nota aguda, então a minha nota vai bater na trave, ali eu vou desafinar, né? Mas de uma maneira geral, a afinação, ela tá relacionada com isso aqui, com a minha audição, com a minha audição, então eu tenho, é ouvir, compreender aquele som e aí sim, conseguir falar. A gente quando ouve uma melodia, a gente não tá só ouvindo ela, a gente tá decodificando aquilo, a gente não percebe que a gente tá fazendo isso, mas a gente tá. É a mesma coisa, eu tô aqui falando com você, todo mundo que tá aqui na live, acho que a maioria fala português e tá entendendo o que eu tô falando, né? Então vocês estão compreendendo aqui o que eu tô falando, Beleza, vocês não tão pensando que vocês estão me ouvindo, vocês não tão pensando em cada letra que eu tô falando, decodificando, agora ela falou isso aqui. Não, é tão rápido, é tão imediato, que se eu falar uma frase assim e pedir pra você repetir amanhã vai dar sol, você na hora vai repetir, porque você já ouviu, já decodificou, já compreendeu e já consegue falar isso, né? A melodia é a mesma coisa, quando a gente ouve uma melodia de uma música, o processo seria a gente ouvir, decodificar, porque eu compreendi aquela melodia e aí sim eu consigo reproduzir isso, então o trabalho de afinação ele tá nisso, de você reproduzir corretamente uma melodia de uma canção. Então a minha dica pra quem quer trabalhar a afinação é fazer exercícios de percepção auditiva, cara, e aí o céu é o limite, reconhecimento de nota, reconhecimento de grave médio e agudo, reconhecimento de intervalos musicais, se você colocar aí na internet exercício básico de percepção musical, quero trabalhar minha percepção musical, você vai encontrar aplicativos, você vai encontrar sites que tenham isso, então se você entende que seu calcanhar de aqueles é ali naquela, na questão de afinação, experimenta isso. É igual a gente ir, por exemplo, pra um país estrangeiro onde a gente não fala aquela língua, a gente vai ouvir, mas não consegue reproduzir, então eu tenho que treinar aquela língua, aprender os códigos daquela língua pra ir então ouvir, compreender e reproduzir. A afinação, ela passa por esse caminho, não só esse, mas quase que principalmente isso, tem a ver também com as capacidades vocais da pessoa e tal, mas de uma maneira geral, pessoas que tem problema de afinação, elas tem problema de reconhecimento de notas, então o trabalho de percepção é muito legal. Que legal, Cláudia, que você tá gostando, muito obrigada. O que lhe fascina em uma voz? Heitor, muito legal essa pergunta, muito legal essa pergunta do Heitor. O que que nos fascina na voz? Eu vou falar da minha percepção, mas cada um vai falar da sua e isso é tão amplo, é a mesma coisa que a gente, se a gente for junto no museu, vamos todo mundo junto no museu, a gente pode parar em frente ao mesmo quadro e aquele quadro pode ter um significado pra mim e um significado pro outro e pro outro e pro outro e pra cada um pode ter um significado diferente. Caramba, mas é o mesmo quadro. Como é que o quadro me pega de uma forma e pega outra pessoa de outra forma? Porque na verdade o que mexe comigo que tá lá no quadro não é o que tá no quadro, mas é o que tá dentro de mim, o que que aquele quadro reflete dentro de mim. Então uma voz, por exemplo, vou citar pra vocês uma das vozes que mais me emociona, não é uma voz limpa, não é uma voz considerada tipo assim, uma voz modelo, não é, mas pra mim quando eu ouço, cara, me pega, que é a voz da Cássia Heller. Olha que interessante. Cada um de vocês aí deve ter uma voz que, cara, essa voz me pega. Então é uma voz que pra mim ela tem muita emoção embutida, ela tem uma expressividade embutida, ela tem uma coisa, e a Cássia era, tinha uma, de vez em quando cantava com uma voz mais rouca, às vezes tava um pouco disfônica, então assim, o que mexe comigo eu acho que é, e acho que com a maioria das pessoas, é quando a gente tem essa, a questão da emoção embutida. Cara, olha a Elis Regina cantando atrás da porta, quando olhaste bem nos olhos meus, aquilo vem, aquilo tá imbuído de uma emoção, de um negócio, então é muito legal essa observação do Heitor, porque a gente tá falando de técnica, de coisa pra caramba, mas no final das contas, a forma como a gente fala, o que a gente expressa, a verdade com o que a gente expressa, é o que de fato vai furar o bloqueio, sabe? É o que de fato vai chegar no coração das pessoas, então é muito legal que a gente se dê oportunidade de desenvolver a nossa voz, mas pra gente, poder comunicar com a maior emoção possível aquilo que a gente tá cantando, então de fato me emociona. Obrigada, minha sua linda, exato, exatamente, obrigada, Perla. Ó, a minha voz é roca, eu já falei isso aqui, quero repetir pra quem tá na live, talvez não saiba, a minha voz é roquinha porque eu tenho uma falha nas pregas vocais, eu nasci com um suco de pregas vocais, e graças ao estudo da técnica vocal eu me tornei uma cantora, porque eu não poderia ser cantora a princípio, até já ouvi disso, que eu não poderia trabalhar com voz, então eu driblei isso com a técnica vocal, então é muito legal a gente ter também essa consciência de que a gente consegue driblar o que a princípio seria uma dificuldade e de repente pode virar uma característica sua, pode virar uma particularidade da sua voz, bacana, né? Ó a Carmen falando, oi Carmen querida, ó a Bê tá falando que a Elie Regina, Milton Nascimento me emociona muito também, muito legal. Carmen querida, vamos lá, eu não toco nenhum instrumento e tento cantar em cima das músicas que gosto, mas é difícil me ouvir, tem dica de aplicativo ou algo assim, só com as melodias, sem ser karaokê? Cara, tem um, deixa eu ver se eu entendi a pergunta, tem dica de aplicativo ou algo assim, só com as melodias? tem algumas coisas que tem, tem, se você botar lá, tem algumas músicas que são gravadas só em instrumental, né? E aí você consegue cantar só a melodia, é claro que a ideia é que você cante o instrumental da música no seu tom, então existe um site que é muito legal, inclusive galera, lá no meu canal tem um site falando, tem um site, tem um vídeo falando disso, de um lugar chamado Vocal Remover, que você pode baixar a música que você quer para o seu computador e você joga ali e ele divide as pistas, então ele deixa a parte instrumental e a parte cantada, você consegue ouvir só o cantor e só a parte instrumental, não é isso que a Carmen quer, ela não quer um karaokê, ela quer alguém que reproduza a melodia para ela, né? Então o que ela pode fazer? É tentar encontrar essa música só no instrumental, tem várias músicas que são assim, que a pessoa reproduz em instrumental e nesse próprio site, que é o VocalRemover.org, ela pode mexer na tonalidade, então ela pode baixar a música que já tem uma melodia instrumental, né? Carmen, você pode fazer isso e ali dentro da sua tonalidade, eu entendi, você quer um acompanhamento para você estudar a melodia da música, isso é um caminho muito legal. Um caminho muito legal também, que eu trabalho muito com os alunos que tem problema de afinação, é fazer a música bem lento, tá? Você pega a música que você quer dentro desse VocalRemover ou no YouTube você tem lá um lugar para alterar a velocidade, né? Então você vai lá e altera a velocidade no YouTube para um pouquinho menos, um pouquinho mais lento e você consegue cantar a música ouvindo cada nota com calma, porque às vezes passa tão rápido que você não consegue ter essa percepção melódica, então tenha paciência, todo instrumentista começa a tocar com uma velocidade mais lenta, o cantor também deve passar por esse processo, isso ajuda um monte, esse aliás é um exercício maravilhoso de percepção para quem quer trabalhar a afinação como a gente estava falando aqui, tá? Bora lá! Aí a Elisângela perguntou assim, mudança de tom, né? Então, Elisângela, aquilo que eu falei antes aqui, se sentiu que a voz está grossa demais, grossa demais? Então, por exemplo, aplicativos como esse que eu falei aqui, aplicativos não, é um site, é online, VocalRemover, você baixa a música que você achou que a sua voz está grossa demais e tem um lugar ali que é mexer na tonalidade, no tom, você pode ir com o mouse e vai deixar um pouquinho mais agudo, você já vai ouvir a música um pouco diferente e aí, de repente, você descobre a sua tonalidade. Esse macete, ele é legal, assim, você entende, está fininha demais a minha voz, significa que eu tenho que baixar o tom, está grave demais a minha voz, eu tenho que aumentar o tom. Para quem não toca instrumento, esse tipo de site ajuda bastante, porque a pessoa não tem um instrumento ali para dizer, para baixar ou levantar, então você vai aos pouquinhos, sobe, como eu falei ali para o Cris, sobe meio, 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 ou desce meio, meio, vai descendo aos pouquinhos, que aí você tem um momento que você vai cantar junto e vai dizer, opa, encontrei o meu tom, tá? Tem aqui uma outra pergunta sobre pregas vocais, o Elio está falando, as cordas vocais são como nossas digitais com flexibilidade? É, a nossa voz é como a nossa digital, ela é única no mundo, né? Ninguém teve, nem tem, nem nunca terá uma voz igual a nossa, ninguém, na vida, porque é tanta variável que forma esse resultado vocal de tamanho de corpo, de laringe, de boca, de dente, de língua, de palato, de nariz, de cavidades, enfim, é muita coisa, de pregas vocais, de laringe, enfim, então isso sim, em relação à flexibilidade, ela varia, se você começar a trabalhar, a desenvolver, essa flexibilidade aumenta. Cara, a minha extensão vocal, de quando eu comecei a dar aula de canto, até hoje, cara, imagina, eu dou aula de canto há mais de 20 anos, é muito maior, óbvio que é muito maior, porque eu vou fazendo exercício com aluno, e aí eu já aproveito para ir trabalhando a minha voz também, né? Eu faço exercícios vocais basicamente todos os dias, ou para cantar alguma coisa, ou então para fazer exercício com alunos e tal, no curso, no cantar de verdade, né? Então, eu tenho muito isso, a minha voz, ela desenvolveu sem que eu forçasse a barra, e aí é uma coisa legal da gente entender, você também consegue fazer isso, não é porque eu tenho um super poder, ou porque, ah, eu já sou cantora, cara, eu me tornei uma cantora, porque eu resolvi me tornar uma cantora, como você pode resolver hoje se tornar um cantor, uma cantora, e começar a trabalhar com a sua voz. Vai na academia três vezes por semana e vê o teu resultado, vai cinco e vê o resultado, vai uma e vê o resultado. Então, se você trabalhar diariamente, você vai, cara, não tem como você não ver o resultado, o músculo você mexeu de maneira correta, ele desenvolve, tá? Deixa eu responder mais uma pergunta aqui, que deixaram na caixinha aqui. A Vivian, Vivian, acho que é, Vivian ou Vivian? Bom, identificar o tom da música. Nem sempre a gente identifica, tá, Vivi? Nem sempre. Acho que é Vivianelis, acho que é isso. Nem sempre a gente identifica. Às vezes, a pessoa tá tocando uma música no rádio, eu tô cantando junto, nem sempre eu sei que tom que a pessoa tá, tá em lá maior, tá em si bemol, não sei. Às vezes eu posso, eu sei dizer se aquele tom tá gostoso pra mim e depois eu posso verificar. Mas não é uma regra a gente ter que saber qual é o tom que tá tocando ali naquele momento. Não necessariamente. Você pode querer saber por curiosidade, mas não necessariamente. Claro que tem pessoas que tem ouvido absoluto, ou já um ouvido relativo mais treinado, que vão ouvir o tom e vão dizer, ah, essa música tá em sol maior e tal. Mas não se preocupe com essa identificação, não tem problema. Ah, não sei que notas a pessoa tá cantando. Tudo bem, a nota é um nome de uma nota. Se você cantar aquela melodia certa e você não souber aquela nota, tá tudo bem, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Sua voz, como é que é? Peraí, que coisa aí aqui. Chiana, a sua voz até mesmo falada me convence. Beijo, Axa. Obrigada, meu amor. Obrigada, Ju. Que massa. Muito obrigada. Fico muito feliz com isso. Deixa eu ver. O Peterson vai repetir a pergunta, então, vamos lá. Peterson, querido, vamos lá. Peterson, que tá lá no curso Cantar de Verdade. Tô muito feliz. A Carmen também, que tá aqui, tá no Cantar de Verdade com a gente. Tenho dificuldade em entrar na nota certa no início da frase. Geralmente, eu corro como se fosse um glissando rápido até chegar no tom certo. Aí eu digo, cara, vou te falar que eu tinha isso. Durante muito tempo eu cantei em bar, né? Até hoje, às vezes, eu faço algumas apresentações, mas é bem raro. E aí, tinha um cara que tocava comigo, o meu super parceiro, que, meu Deus, acho que foi uma escola pra mim, o Daniel Monteiro, um super parceirão mesmo. A gente trabalhou quase dez anos, ou dez anos juntos, em bar. E eu não tocava. Então, ele fazia o violão e eu cantava ali. Muitas vezes, eu tinha muita dúvida em que tom entrar. O que eu fazia, Peterson? Vou te dar uma dica que eu usei muito pra mim. Eu ficava cantando a música internamente. Eu ficava cantando... Às vezes, eu até cantava, tipo, baixinho. Tem uma coisa que é muito legal, que é você... Pra quem tá aqui, é uma dica boa. Bota a mão no ouvido e você vai se ouvir bem melhor. Ou faz isso aqui, alguma coisa nesse sentido assim. Se você fizer isso aqui, faça isso aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Nossa, de repente, a tua voz corre pro teu ouvido, né? E você se ouve muito, muito mais alto. Então, tá lá tocando, tá lá com a galera da banda e tal, dá uma baixadinha aqui e começa a cantar um trechinho da música. Porque, às vezes, a gente tem dúvida mesmo. E, cara, o momento da entrada da música é um momento crucial. um momento de ataque, a gente fala isso, cara, a nota de ataque, ela tem que estar pá, entrei, né? E aí, o Peterson tá falando uma coisa que é, ele entra num glissando. Então, vamos por vamos fugir, que tá na minha cabeça agora, né? Então, em vez de ele começar a cantar vamos fugir, né? pá, pá, em vez de eu atacar na nota, ele vai fazer um vamos fugir, tem um até chegar na nota. Isso seria um glissando pra chegar na nota. Que é uma técnica que muito cantor usa, tá? Mas não é muito legal que você tenha esse vício ou então esse hábito e você não consiga entrar atacando. Então, você pode antecipar isso na tua cabeça. pá, tá, usa o teu ouvido interno. hum, ou faz a afunação mesmo. hum, 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 agora tem certeza. Vamos fugir. Então, você antecipar isso na cabeça. no começo você vai perceber que você vai precisar mais, depois você vai entendendo que você tá mais firme, mais seguro, porque às vezes é só uma questão de confiança. O tom já tá ali, nananã, você já pegou, já entendeu onde é que tem que entrar. É uma música que você canta há muito tempo, mas você vai cantar, você bota ali como vício. Eu já atendi alguns alunos que faziam exatamente isso em todas as notas. Vamos fugir. Aí vai fazendo. Deste lugar, baby. Sempre, então. Vamos fugir. Pra onde quer que você vá, que você me carregue. Oh, 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 oh. Toda hora, né? Isso vira vício, cara. Não tô falando isso que o Peterson faz isso. Tô pegando o assunto do Peterson pra pôr no alongar. Então, faça treinos. Estacato é muito legal. Você vai fazer um... Deixa eu ligar o meu tecladinho aqui enquanto isso. Estacato é um som destacado, né? Que a gente chama, né? Então, ao invés de você fazer, por exemplo, você vai fazer aqui, deixa eu aumentar o volume. Você vai fazer uma sequência aqui. Em vez de você fazer Oh, 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 oh. Você pode fazer Oh, 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 oh. Você tem que atacar na nota. Oh, 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 oh. Oh, cantar a música picado também. Não fazer ligação entre as notas pra que você treine essa precisão de afinação. Pode ser uma coisa que pode te ajudar. É, Peterson, às vezes é hábito. A gente se cara... No canto, a gente cria muito vício, tá? Muito. A gente, às vezes, nem percebe que cria, né? Eu tinha um aluno que ele cantava cada início de frase, ele fazia Vamos fugir desse lugar. Baby, ele fazia um vocal fry. Além do portamento, fazia um vocal fry. Vamos fugir. E ele nem percebia mais. A gente começou a gravar ele pra ele ouvir. Porque ele, enquanto fazia, ele falou Não, eu não fiz isso. Fez, cara. Olha aí. Vamos gravar. Meu Deus, eu nem percebia que eu fazia isso. A gente vai se condicionando. A gente vai criando ajuste no corpo. A gente vai fazendo isso mesmo. Isso aí faz parte da gente mesmo, né? O Davi perguntou sobre expiração, né? Ele tem dificuldade na expiração, ou seja, na mandada de ar. Davi, minha dica pra você é você trabalhar controle expiratório. Então, fazer F longo, S longo, onde você vai controlando a volta do ar, administrando pra que não volte tudo de uma vez e depois você pode associar com nota longa também. Mas é bacana. Quanto mais longo você conseguir fazer, por exemplo, mais longo e com bastante qualidade, estabilidade, quanto mais longo, mais você vai controlar essa expiração, ou seja, a saída do teu ar, tá bom? A Duda, minha sobrinha, fez uma pergunta. Eduarda, meu amor da vida. Cantar nota aguda, sem falsete, ou sem aumentar o volume? A pergunta dela é essa. Ela canta lindo, ela toca lindo, é uma coisa. Eu sou uma tia babona. Deixo registrado aqui. Muito bem. É difícil mesmo. Você tem que desenvolver essa musculatura que vai, tem um momento que a nota aguda e forte, ela te abandona, né? Existem técnicas pra você prolongar isso. Então, técnicas principalmente do belting, então eu indico quem quer cantar os agudos com mais punch. Estude o belting, que é uma técnica que ajuda a fazer isso. que não é um falsete, é uma nota forte, com punch. Então, é uma técnica específica pra isso, então dá pra fazer isso, né? E aí, a questão do volume é justamente essa, que tem uma hora que a tua voz de peito, que é essa voz mais forte, uma hora ela te abandona, e aí você vai pro falsete. Naturalmente, o falsete, ele é mais leve, né? Então, pra quem quer cantar notas mais agudas, com punch, muito usado na música gospel também, né? Eu indico a técnica do belting, que é bem legal, tá? A Cláudia perguntou que manter o ritmo é complicado, ela não canta, ela fala. Eu acho que ela quer dizer, quando ela fala isso, não é acho que o ritmo, acho que é a melodia mesmo. Muitas pessoas trocam a questão de ritmo com melodia, né? Então, Cláudia, fazer aquele treino da nota mais prolongada, de deixar a música mais lenta, e você acompanhar mais lentamente, pra você ver a sua voz passear nas notas, pode ser um exercício legal pra você, tá? E a Gi perguntou assim, alcance de notas agudas pra quem é contra alto, o falsete pode ser uma opção? O falsete é sempre uma opção, mas ele vai diminuir a tua potência, porque o falsete gera fenda nas pregas vocais. Então, o falsete é sempre uma opção, mas se a pessoa quiser manter potência, ela pode treinar pra ir prolongando essa voz de peito, tem uma hora que tem limite, e aí é a mesma questão aí que a Duda fez, né? Aham, ó, a B tá falando, parece mágica, a B viveu isso, é isso mesmo, o B, é isso mesmo, o ataque inicial é difícil, é isso mesmo, Eduardo. Bom, tem alguém aqui na live, que gostaria de entrar comigo, pra dar um oizinho, pra cantar uma música, alguém que não tenha vindo ainda, você que vem nessa live aqui, toda terça-feira, e faz comentário, que eu amo, e a gente troca um monte de coisa, de repente alguém que ainda não participou, é, ah, isso, Cláudia, faça isso, pega lá no YouTube uma música que você gosta, que você sabe que você alcança, coloca lá numa velocidade mais lenta, e aí acompanha junto, pra você começar a treinar a sua voz mais tempo, tá? Giana, o estilo da voz do Jimmy Somerville, é aceitável? Cara, não sei a voz do Jimmy Somerville, vou ficar te devendo essa, me perdoe a ignorância, mas talvez eu saiba, e não sei que sei, sabe, de música internacional, eu conheço também poucas coisas, assim, não tanto, né? Pergunta mais uma vez, aqui não quer calar, alguém que tá aqui na live, que nunca participou aqui da live, quer vir aqui, conversar comigo, quer vir aqui, bater um papo, cantar uma música, quem sabe, tem alguém aqui, fale agora, o Carlos para sempre, Ah, lembrando, enquanto alguém se encoraja, sexta-feira então, começa o Festival de Música de Itajaí, a minha oficina começa na sexta já, minha oficina de canto, vai ser das 10 da manhã ao meio-dia, de sexta a domingo, sexta, sábado e domingo, as inscrições já encerraram, mas a oficina vai ser aberta, pra quem quer assistir, as inscrições eram gratuitas, e obviamente quem quer assistir, é gratuito também, então é só chegar, e entrar na sala, no YouTube, no canal do YouTube, da Prefeitura Municipal de Itajaí, eu vou colocar aqui, no meu Instagram, esse endereço, pra quem queira entrar ali, pode entrar, no meio da aula, porque é online, é igual entrar numa live, é uma live que vai estar acontecendo, então, é só chegar, vai ser um prazer, receber vocês ali, Barry Gibby, fez falsete por 200 anos, e aí? Tudo bem, Barry Gibby, é, eu tô viajando, é, não tem problema, você pode cantar falsete, o tempo que quiser, o falsete é um registro vocal, um registro vocal, que você pode utilizar, se eu escolher hoje, cantar em falsete, quiser cantar assim, e acho que o meu canto, funciona dessa forma, não tem problema, o falsete não é uma voz evitar, que a gente deve evitar, muitas pessoas tem isso, né, ah, o falsete, ah, mas aí foi pro falsete, cara, se tá bonito, se o falsete ornou, como fala, né, se ficou bonito ali, com o teu canto, qual é o problema de usar o falsete? O falsete é o registro vocal, que tem muitas possibilidades, a gente não precisa, não deve, abandonar o falsete, tá? Isso, beleza, ótimo, então, ó, se vocês quiserem nos encontrar, ou se a gente quiser se encontrar, novamente, sexta-feira no canal do YouTube, oficina de canto, vai ser um, ah, então é isso, Tânia, então é isso, não tem problema, ele cantar, aliás, o falsete dele era super desenvolvido, por conta de ele usar muito, se a gente foge do falsete, quando precisa dele, a musculatura não te dá muito suporte, então, não esquece disso, quer trabalhar a voz de uma maneira geral, quer ter uma voz mais ampla, com mais capacidades, trabalhe todas as suas possibilidades, falsete, voz de peito, registro médio, voz de cabeça, porque de repente tem uma música que vai te exigir um falsete, você vive correndo dele, na hora que você precisar, ele não vai funcionar. Muito obrigada, eu adorei vocês aqui, eu adorei as perguntas, eu adorei vocês terem colocado, tanto no story, quanto aqui, essa live sempre é muito deliciosa, essa troca é sempre muito deliciosa, obrigada pela energia, pelo carinho de vocês, terça-feira a gente se encontra mais uma vez aqui, é feriado, mas a live está aqui firme, então a gente se encontra comemorando o 7 de setembro, vamos fazer uma live bem animada, para a gente curtir o finalzinho de feriado, mas se vocês quiserem participar, sexta-feira, sábado e domingo comigo, na oficina do Festival de Música de Itajaí, não tem custo nenhum, se quiser assistir a oficina, ver como é que, como é que é o trabalho vocal e tal, vai estar aberto ao público, tá bom? Uma excelente semana, vocês são maravilhosos e maravilhosas, e cara, vocês são demais, eu amo vir aqui, porque eu sei que vocês vão estar aqui sempre, beijo, 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 beijo!